Meu Deus, que mundo nós estamos que agora aquele menino, o Fernando Holliday, ele destrambelhou de vezes, tão jovem, ele está dizendo que a KKK, a Klan, a organização racista, a organização mundialmente conhecida como de extrema direita, é de esquerda, que coisa né, e olha, em parte, essas pessoas que criticam o PT, elas tem toda razão, o PT não educou, não deu escola para meninos como ele, e aí eles foram se educar com outro que também não teve escola, que é o Olavo de Carvalho, aí apareceu um oportunista nessa jogada, que teve escola, mas não conseguiu aprender muito certo as coisas, né, o que mostra também que às vezes a escola não ajuda aqueles que tem a cabeça já muito durinha, como o Pondê, e aí esse menino entrou nessa jogada aí, está falando essa bobagem, o Pondê é aquela pessoa que ela é confusa, né, então realmente a escola não podia ajudar, né, ele é aquele cara que quis ser de direita para ser diferentinho, né, então ele começou a dizer que agora o Bonito era ser de direita, dizer que é ser de direita, só que depois contaram para ele que a direita é racista, a direita é, apela para a xenofobia, é a base de ser de direita, que a direita cometeu crimes de guerra, né, que a direita fez o holocausto, né, e o Pondê é sionista, é puxa saco do Estado de Israel, né, e aí ele ficou piradinho, porque ele descobriu que é direita, que ele falou que precisava dizer que é ser de direita, né, ele descobriu que são um bando de assassinos, então ele também entrou nessa de querer dizer que o mal vem da esquerda, né, é incrível isso, gente, aí pega um menino desse, né, que não teve oportunidade de escola e exatamente por conta de uma política desigual que tem nesse país, não teve oportunidade de escola, cresceu magoado por isso e embarca nessas informações de internet completamente malucas, né, daqui a pouco um menino desse aí vai estar como o Lavo de Carvalho, dizendo que o heliocentrismo é errado, né, a terra não gira em torno do sol, né, e por aí vai, né, logo logo o menino desse também não toma mais Pepsi Cola, porque o adoçante é feito de feto, como o Lavo de Carvalho diz e como o Ponder não deve tomar Pepsi também, né, porque o Ponder fez um vídeo elogiando o Lavo de Carvalho, quer dizer, essa gente, é preciso falar isso, veja, tem muitos colegas meus da universidade que são contra essa minha posição de falar das coisas, né, eles querem ficar numa torre de marfim fazendo filosofia acadêmica, eu também gosto muito de fazer isso, né, acho que é necessário, faço também, mas não dá mais no Brasil de hoje não vir para o debate e avisar as pessoas da bobagem que está sendo falada por aí. Nós temos obrigação, nós que tivermos formação, que tivermos a chance de ter escola, nós que fomos premiados num país como esse desigual e tivermos a chance de terminar as escolas, né, de chegar a ter um doutorado, chegar, né, a gente tem obrigação de devolver isso vindo para o debate público e explicar, eu vou explicar de novo, vou explicar mil vezes, outro dia perguntaram para mim, Paulo, por que você fala mil vezes a mesma coisa, por que você, porque eu não sou professor, o professor é aquele cara que fala mil vezes até ver se o aluno mais duro entende. Dizia o Nietzsche, né, que ele tinha uma capacidade didática tão imensa por tenacidade que ele educaria um urso, né. Bem, eu vou voltar ao assunto. A questão da direita e esquerda é uma questão de hierarquia. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma sociedade bem hierarquizada, onde os de cima estão em cima e os de baixo estão embaixo e você não pode cruzar, né, onde a chance de ascensão social é muito limitada, isso é uma sociedade de direita, né, esse é um regime de direita, esse é um regime conservador, tá? Então, dentro do quadro moderno, isso é chamado de direita porque exatamente a proposta de direita, socialismo nacional, né, é a sociedade hierarquizada. O que que é um socialismo nacional? Socialismo nacional é exatamente o contrário do socialismo. Por que socialismo nacional? Porque nós vamos fazer o quê? Nós vamos socializar o quê? O que que se está chamando de socialismo nacional, que deu no nazismo? É a ideia de que você vai ter, né, uma das ideias do socialismo. Qual delas? A de usar do Estado para fazer a gerência da economia. Mas essa ideia do socialismo, de usar do Estado para fazer a gerência da economia, ela tem um objetivo, qual? Diminuir a desigualdade. Quando a direita se apropria dessa ideia de usar do Estado para gerir a economia e quebrar, portanto, o liberalismo, ela tem um outro objetivo. Usar do Estado não para promover a igualdade, não para diminuir a desigualdade, mas para manter a desigualdade, segundo outros critérios que não são só econômicos, são os de sangue, os de raça, ou seja, há aqueles da raça pura e há aqueles da raça impura. Se por acaso houver ricos, se houver ricos que não são da raça pura, eles devem ser expropriados. É os bens desse pessoal que vai ser socializado. Então se escolher os judeus, os judeus não são da raça pura. Então os ricos judeus, os banqueiros judeus, os industriais judeus vão ser socializados, os bens deles vão ser expropriados, como se fez no socialismo. Mas não para promover a igualdade, para manter o regime capitalista de desigualdade, porque aí esses bens vão para o partido, para o Estado, podem ser devolvidos para algum outro elemento da burguesia que não é judeu. E aqueles elementos da burguesia que não são judeus e que entram para o partido são intocados pela expropriação. E por isso o socialismo, o chamado nacionalsocialismo, ele faz uma expropriação falsa, no sentido de que ele é, na verdade, um roubo da propriedade dos judeus. E ele traz uma proteção para o capitalismo, para que esse capitalismo seja nacional, fortalece o Estado, para o Estado romper e entrar no mercado internacional, que até então não era possível para esse Estado entrar. Então foi isso que foi feito na Alemanha. Então a ideia de direita é sempre a ideia da manutenção de uma hierarquia. Uma ideia de que há os melhores e há os piores que têm que obedecer. E esta é a base das organizações racistas. Porque a base da organização racista é a base para ter podido tirar a propriedade dos judeus. Ou também daqueles burgueses que não concordavam com o totalitarismo do Hitler. Então esta ideia de sociedade hierarquizada, o racismo, portanto, e o xenofobismo, é que estão na base da ideia da direita. E a clã é uma organização de extremo racismo. Ela divulga, inclusive, enforcar negros, cacar fogo nas igrejas dos negros. E, portanto, ela é a extrema direita. Você veja que até a simbologia é semelhante. O braço estendido imitando os Hitler. A ideia de pertencer a uma supremacia branca. A ideia desse cara que elogiou, o cara da clã que elogiou o Bolsonaro, ele, inclusive, se refere aos traços do Bolsonaro. Ele diz que o Bolsonaro é como nós. Aí eu pensei que era como nós ideologicamente. Não, é como nós ideologicamente, mas também fisicamente. Ele é loiro. Ele tem traços de cabelo mais castanho do que de negro. Ele tem olhos azuis. Ele tem pele branca. Ele parece um europeu típico. O cara fala isso. Na verdade, é quase uma declaração homossexual que o cara faz para o Bolsonaro. E aí, meu amigo, diante de tudo isso, que o que eu estou falando aqui é o ensino básico, o que está nos manuais do ensino médio, e o que a gente vê nos jornais, tudo isso não é entendido pelo Olavo de Carvalho. É deturpado por um tipo como o Pondê. E aí pega um garoto desse, um Fernando Holliday, o menino vai ficando louco por conta dessas informações, porque ele não viveu a escola, não participou da vida escolar para poder ir aprendendo. Ele é um menino extremamente magoado. Ele é extremamente magoado. Ele é negro e é gay e ele não consegue aceitar isso. Ele não consegue ter orgulho disso. Todos os coleguinhas dele, negros e gays, aprenderam com o movimento negro e com o movimento gay a terem orgulho. E ele não conseguiu, ele ficou para trás. Então ele tem que negar isso nele. É um sofredor. E aí essas ideias acabam confundindo a cabeça dele. E é uma saída, ele se apega nisso também. Ele se apega nessa história de negar o movimento negro, o movimento gay. Negar agora também que ele acabou se dizendo de direita. Então tem que negar que a direita faz parte do mal. É uma alma perdida. Uma situação. E dá dó. Dá dó. Porque talvez não seja uma pessoa má. Talvez seja um menino bom que fosse instruído, fosse acolhido por uma... Tivesse um futuro, um bom futuro, né? Mas vai ficar aí fazendo o papel de bobo na mão dos outros. Às vezes eu fico com raiva de uma pessoa assim, mas depois eu fico com dó. Eu fico com dó. Eu olho para ele e falo, pô, esse menino... Esse menino é um perdido, né? Vão levar esse menino a uma camisa de força, né? É isso, gente. Eu vou levar esse menino a uma camisa de força.